Retiro Jai Namastê. Aprenda um pouco sobre respiração e yoga. A gente, primeiro, fez um monte de alongamento sentado, assim, pra aquecer, alongar, mexer abaixo do brome, levanta e tal. Tudo aqui você pode ficar só isso. Você sentou ali, teve um chão pra descansar, não precisou nem deitar, certo? Agora a gente vai começar a fazer as coisas mais deitadas. Mas, esses 15 minutos que a gente fez, já é um tempinho que serve como uma prática básica. A prática de yoga restaurativo, ela não deve ser encarada necessariamente como tem que ser uma hora. Às vezes a pessoa já sentiu que aquilo melhorou, fluxo, vai e faz o Shavasana. Mas, aqui a gente vai continuar só com uma questão educativa, mas não necessariamente uma questão instrutiva, que a pessoa precisa, talvez. Então, vamos deitar. E aí, o enredo é o mesmo. Estica, puxa, torce, espreguiça. Estica, puxa, torce, espreguiça. Muito bem, como a gente ficou muito tempo sentado, vale a pena a gente botar as duas solas do pé no chão e fazer um pouco da ponte com a cabeça ainda apoiada no chão para soltar um pouco do peso da lombar. Suave, sem fazer força demais. Quando for abaixando, abaixa a vértebra, o vértebra do pescoço para o cóccix. Vai fazendo pressão, até chegar tirando a lombar do chão e fazendo um pouco de pressão no cóccix e fazendo a postura da borboleta. A borboleta está pequena, menina. Deixa ela passear. E aí, com os dois pés ainda juntos, junta os joelhos, toma para um lado, joga o braço para o outro. Espreguiça. Inspira. Consciência não dá. Espreguiça para o outro lado. Respira. Respira. Puxa. Muita do lado. Respira. Respira. Muita do lado. Esse é um ótimo yoga também se você for viajar pra Índia, na parada do avião, fazer um pouquinho de yoga assim pra descansar as costas, e aí agora passa uma perna sobre a outra e tomba pra um lado, a mão que tá perto dos joelhos, pode ir pra cima dos joelhos, a outra mão fica em cruz, você olha pra mão, que tá esticada, e aí inspira, inspirando traz os joelhos pra próximo de você, põe o outro no chão, e aí expira, expira, e aí vai pro outro lado, relaxando, sente o movimento, na região do abdômen, acontecendo, hum, muito bom, volta, inspira, o joelho vem pra próxima de você, e aí pode trazer os dois joelhos pra perto de você, e fazer um movimento de balanço ainda com as costas no chão, mais um movimento do joelho, balançando, o movimento do joelho vem pra o tórax e volta, o tórax se volta, que gostoso, agora vamos fazer bolinhas, passando por baixo, subindo de novo, respirando quando desce, inspirando quando sobe, inspirando quando desce, inspirando quando sobe, algumas vezes em um sentido, e depois, vagazinho, inverte o sentido, tomando consciência da inspiração, inspiração, inspirando, 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 embame, esperando preguiça Estica bem o pé, aí o outro pé ajuda esse lado a esticar, inspira, estica bem o outro Pé, aí o pé de cima ajuda, o pé de baixo estica, se eu compro uma hora vai tomar, pode virar, pegar uma das laterais E pegar o pé e trazer ele pra perto de você, inserar o chão aí pertinho de você, apagar o fúrgico E aí agora eu volto para a posição mexida da laterais, só que dessa vez a gente já está com mais espaço no corpo Pra fazer essa postura esticando um pouco mais, torcendo um pouco mais Expandindo um pouco mais Principalmente se for mais capa e tal, que ele fica um pouco mais agarrado Vata, não precisa chegar nesse nível de tensão Bata na menstruação, é aquela flor que só de você chegar perto, o negócio fora já acaba Aí atrás, de novo O joelho está perto de você Se quiser, inspira E traz o seu nariz, próximo Não precisa necessariamente encostar E se você sentir que dá pra você apoiar a cabeça, esticar um pouco a perna Fazendo ela um pouco pra trás No novo, relaxa a perna Corre de alongar um pouco mais pra cima Com o rosto E quando for pousar, pode pousar a parte externa do pé dentro da perna E fazer como se você estivesse fazendo a mesma postura da árvore Só que deitada Espreguiça, outro braço pra cima O joelho vai pro chão O joelho vai pro chão A base abre Leva a consciência Do útero Para a vagina Mais uma vez Espreguiça, torce um pouquinho mais Mais uma vez Não precisa ser bastante não Eu só vou começar a esticar O pé passando pela perna Descendo Esticando Ai, ai, ai E relaxa Ai, ai, ai Isso, ótimo E aí agora Vira pro outro lado Pega o outro pé No meu pé direito A cabeça tá apoiada no chão Deixa a bacia, a partia externa Alongar Essa área que tá em contato De ligação da bacia com o feno Vai criando esse espaço Na medida em que você vai inserando o chão O teu pé vai inserando o chão E isso vai abrindo o espaço Na tua bacia E aí Devagarzinho Deixa o seu corpo O tronco voltar pra cima Mas a perna O joelho fica lá Pra cima E abre o braço Pro lado E cruz O seu antebraço Tá pesando sobre o joelho E o seu olhar Tá ligado ao lado Que tá exposto Que tá aberto Ao expirar Permita que a sua perna Que tá cruzada Pese mais Inspira Faz Com cuidado e carinho Pra perto de você O seu joelho E vem Pro centro Trazendo o joelho Pra próximo de você Pode mexer Um pouquinho o pé Pra descansar Pra um lado e pro outro E aí Expira 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 E o nariz Vai um pouquinho pra perto Deixa eu desvagar Vai até se bota aí Isso Leva o nariz Próximo Aí abaixa Cabeça Estica Perna pra cima Suave Gostoso Isso aqui é bom principalmente pro carro Porque tem que acumular muito líquido Pro fato não é tão bom não Ajuda a circulação Da perna a voltar Aí mais uma vez Traz O joelho vem pra próxima Com o tórax Inspira Ao espiral O nariz Vai pra próxima O joelho vem Comfortável Sem exagero Com sorriso novo Desagadinho Abasta E pode Pegar a parte externa do pé E botar E botar na Virilha Faz um 4 Aí A mão De baixo Apoia Ou a mão Ou o que for que der pra apoiar na parte interna da coxa A outra que tá pra cima A perna de baixo tá acordada também Não tava dormindo não E deixa o seu corpo esticando Fazendo com que A consciência seja do útero pra vagina Direcionando o plano através da nossa consciência Permitindo que a menstruação Flua E pode sentir Que foi confortável Foi o suficiente Inspira A sola do pé Mais uma vez Vai pro joelho Você joga o peso Um pouquinho pro outro lado A expedição No suado E nesse processo de expediçar A perna escorrega pela outra E vai lá pra baixo Fazendo um carinho no pé Fica-se Espereguiça Mais uma vez Com os pés separados Na linha da bacia Sola do pé no chão Deixa fazer um carinho E nessa Joga da bacia A cabeça acompanha mais ou menos o movimento Das pernas A perna vai antes A cabeça vai depois A cabeça é levada pelas pernas E pode pegar a postura do bebê no berço Os seus pés Se você tiver sem meia Você pode pegar os dedos Com o teu indicador E o teu médio Você passa por dentro do dedão E faz uma traga Se você tiver de meia Você pode passar por dentro Da perna E segurar a parte Da borda externa do pé Mais importante aqui É deixar o seu corpo Brincar no berço Fazendo uma massagem Nessa região De trás Do abdômen Da nossa lombar E esse movimento Me deve ser Extremamente gostoso Você pode puxar Um pouco uma perna Você pode puxar Um pouco outra perna E fazer um movimento Assim Livre E Consciente Como um bebê no berço Mais uma vez Traz os seus Joelhos Para o próximo Do seu Tronco E Carinho Na lombar Fazendo suave Compressão E descompressão No tórax E essa inovação Muito bem Pode espreguiçar Estamos vivos? Uhum Então quem tiver com frio Pode se cobrir Quem quiser botar uma almofada Na cabeça Pode botar E agora a gente vai Gostaria de saber mais Sobre os próximos retiros? Cursosayorveda Arroba gmail .com